Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Será que a bruxa está solta pelos lados do bairrão? Ou será a praga da mucura sarnenta? Albano sente a coxa direita e desfalcará o Reno em vários jogos na temporada. Departamento Médico do Reno segue cheio. O meio campista do Reno sente dores na coxa e sai no segundo tempo da partida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, que foi pela terceira fase da Copa do Brasil. O lance aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo. O atacante Brenner puxava um contra-ataque para a equipe Azulina e acionou Albano em velocidade. O meia disparou e logo caiu sozinho no gramado, com a mão na região da lesão e com expressão de muita dor. Conforme o boletim médico divulgado pelo clube, depois de ter sido submetido a uma ressonância, o atleta teve confirmada uma lesão grau 2 no bíceps femoral direito e já iniciou trabalho de recuperação no núcleo Azulino de Saúde e Performance, NASP. Albano foi anunciado no Reno no dia 25 de abril, logo após a saída de Felipe G2. Desejo antigo do clube, o meia chegou para ser uma das referências no setor ofensivo do Leão. Essa era apenas a terceira partida dele com a camisa Azulina. DM Azulino segue cheio. O Remo vem enfrentando um grande problema. O DM Azulino, com cinco atletas atualmente em tratamento, o lateral direito Ricardo Luz, o lateral esquerdo Renan Castro, o volante Pimbo, o meia Jean Patrick e o atacante Neto Nosso. O lateral direito Rony iniciou recentemente a fase de transição, após lesão na coxa direita, Ricardo Luz voltou a sentir a coxa direita. Renan Castro passou por cirurgia no apendicítico. Pimbo lesão muscular na coxa. Jean Patrick lesão na região do tubos. Neto Nosso. Cortes na perna direita. Vale ressaltar que o meia Jean Patrick ainda não tem contrato vigente com o clube. Vindo de empréstimo do CRB, o atleta só irá ser regularizado quando estiver apto para atuar com a camisa azulina, fonte, Remo 100%, e Globo Esporte, Remo. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do clube do Remo.